E aí Bom dia gente, vamos a uma livezinha agora de Mass Effect Legendary Edition Eu falei pra vocês que ia fazer lives fim de semana E aqui estamos Eu, deixa eu só botar a cor pra carregar aqui gente Eu joguei bem pouquinho dele, pra ser sincera Eu acho que eu joguei um... Eu comecei tipo a primeira missão ali, né? Deu pra matar os inimigos, testar um pouco da mecânica do jogo Como eu falei pra alguns de vocês Eu nunca joguei Mass Effect antes dos antigos Eu cheguei a comprar o Andromeda um tempo atrás Que eu comprei num bundle que teve com o Dragon Age Inquisition E aí eu comprei Só que o Andromeda eu achei um jogo lindo Mas não me prendeu, sabe? Então, e muita gente falou, né? Que o... O Andromeda, ele é um pouquinho... Tipo, foi uma coisa que não agradou muita gente, né? Então... É bom os antigos, né? E com isso de Legendary Edition É... Vou conseguir, né? Testar esses antigos aí Começando da ordem, né? Do 1 pro 2, pro 3 Aqui estão até os nomes... Gente, eu fiz uma besteira Porque normalmente eu coloco o meu nome Tipo Alice Wolf nos personagens que eu crio, né? Só que aqui eu não sabia que ia ter o sobrenome Shepard Então se eu coloquei Alice Wolf Shepard Aí ficou meio longo Seria só Alice Shepard, mas tudo bem Aí tá Alice Wolf, não que eu coloquei Aí tá... Ali tem as coisas do meu passado, né? Obrigada, Felipe Bom dia aí, amigo Bom fim de semana pra ti É... Aí o Vanguard, né? E o Hidden Time, né? Essas coisas do passado, né? Que no caso da minha personagem Eu acho que eu tinha escolhido aquele caminho Que era mais dark pra ela Que ela perde a família, se eu não me engano E depois ela... Só que ela se destaca É... Salvando... Salvando a equipe dela, né? Que é aquele hero... War hero, se eu não me engano, né? Esse jogo não tem legenda do PTVR, né? A gente já viu muita gente reclamando disso E... Mas é basicamente... Basicamente isso do caminho Então, tipo assim Não aconteceu muita coisa ainda no jogo Porque eu joguei bem um pouquinho Eu vou só pedir licença pra vocês rapidinho Só pra eu divulgar aqui a live Rapidão E aí a gente começa, beleza, pessoal? Mas assim, primeiras impressões, né? É... Me lembrou essa pegada do Halo Desse remaster, né? Do Halo Master Chief Collection Mas é claro que é bem diferente o jogo, né? Mas assim Eu achei legal os comandos de atirar Eu escolhi, né? Aquele Vanguard Que é o... Que mistura... É... Como se fosse magia, né? Nesse universo Eu esqueci o nome Biotics Eu acho que é Com arma Né? Principalmente pistola e shotgun Aí eu escolhi essa mistura Porque... Sempre que eu, por exemplo Sempre que eu vou jogar um RPG Eu escolho paladino, né? Quer dizer Não sempre Sempre que eu faço uma campanha de RPG Eu mudo... Eu mudo a classe, né? Mas assim Eu gosto de personagens que misturam espada com magia Eu falei Vou nessa mesma teoria E aí, Lince Lince Me manda de novo uma mensagem Falando aquele negócio que é pra fazer pra você Porque esses dias eu lembrei Aí eu esqueci de novo Então me manda lá Manda pra mim, pro Vitor Que a gente vai fazer pra você Eu esqueci Quer dizer O Vitor não sei se vai fazer, né? Mas me manda Que eu tento fazer Eu esqueci, véi Perdão Deixa eu salvar aqui E postar lá Em vez de começar Formulão Cara, eu não sou muito fã de jogo de carro Eu posso até jogar aqui um dia Eu sempre falei pra falar o pessoal, né? Eu joguei aquele... Forza Horizon 4 E eu achei, assim Um jogo lindo Sim, cara Tá perto Eu tô doida pra comp... Eu não comprei ainda Eu tô nessa Tipo, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu espero? Porque Eu acho que eu vou esperar Pelo menos um mês virar Pra eu comprar Eu com certeza vou comprar Antes de lançar, né? Isso já tá garantido Eu queria conseguir comprar Mais RAM antes, né? Mas Faz parte Deixa eu tirar A fotinho aqui Eu falei que você tava lançando Tô nervosa também Vai lançar... Tem três jogos que vão lançar Recentemente Que eu quero, né? Tem o New World Tem o... Bridge of Spirits Que por enquanto Só vai lançar Pra Playstation e PC E tem o Biomutant Que já lança agora Dia 25 Então tem três jogos Mas não tem dinheiro pra isso não Vou ter que aguardar tudo Beleza, amigo Vai lá Ixi, boa prova Não se preocupa não Boa prova aí Arrasa Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu clicar aqui Deixa eu clicar aqui pra começar Sobre os gráficos do jogo Tem a parte que mostra a ambientação, né? São muito bonitas Eu gostei muito do... Do modo foto Do jogo também E... O que mais? Ah, é o... Tipo assim, o gráfico Não é aquela coisa Aí vocês vão ver agora Não é aquela coisa tipo Pô Uau Sabe? Mas a ambientação é muito legal E o modo foto também é muito legal Tem umas partes que você passa assim De cutscene Que eu achei que eu fiquei até Tipo admirada Deixa eu só postar aqui, gente Rapidinho Só pra... Eu botei mais effect No... Nos gifs do Instagram E apareceu um monte de coisa aleatória Mas tudo bem Vai nessa Eu vou colocar espaço Que é melhor Eu ia querer colocar um emoji Desenho bonitinho De mais effect Mas não tem não Mas faz parte Deixa eu colocar no Twitter agora Mas antes Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui Ah, eu lembro que eu tinha parado Numa parte aqui Que tem que investigar Eu ainda tô aprendendo os controles Viu, gente? É tudo muito novo pra mim, né? Essa franquia e tudo mais Eu lembro que ano passado Eu acho que foi o Tu O Tu tinha pedido pra mim Pra eu fazer live de mais effect Aí eu falei, né? Pô, você começa Mas por onde então, né? Só que aí lançou, né? Falaram que ia lançar o Legendary Edition Aí graças a Deus A EA conseguiu pra gente Uma chave Então deu tudo certo Deixa eu postar aqui Cadê? Cadê? Aqui Pronto É, vamos lá Eu lembro que eu tinha Ah, investigar Agora que eu vi É porque o negócio da live Tá bem em cima De onde apareceu o botão Tá bom? Você acha que alguém saiu daqui de aqui vivo? Se eles tiverem sorte, talvez se esconder no campo É apenas no topo dessa rádio, abaixo das rampas Tá Bora Agora Pronto Tá Como é que corre mesmo? Já até esqueci, acho que é A É, isso, tem que segurar para correr O ruim de você parar de jogar numa missão assim É que você esquece, né, o que está acontecendo Antes de você parar Aí você volta meio perdido Deixa eu divulgar aqui nas lives Passou, ui Me lembro até Dead Space, esses bichos assim Amigo Só porque eu ia divulgar lives aqui Ai, Jesus Eita, pega Isso aqui é uma Uma sniper Eu sei que Cadê? Eu gostei muito desse combate Achei bem satisfatório Me lembrou um pouquinho, sabe, do que? De Resident Evil, né? Apesar de não Sem ser aquela parte da câmera, né Que trava Mas o estilo, assim Um personagem ali em terceira pessoa Mais na lateral, né E tudo mais Ah, tá Aqui é aquela parte da Do Eita, pega Ah, legal Gostei do jeito E aí, Fena Tudo bom? Bom dia Onde é que o pessoal fala? Ah, é o C3PO Que fala muito sem Ah, é o C3PO Ah, é o C3PO Não se preocupe Eu vou proteger você Obrigado, eu acho que vamos estar bem agora Parece que todos estão Vindo Você é o Dr. Warren O que está em cargo da Excavação Você sabe o que aconteceu com o Beacon? Foi mudado para o Espaceporto E o outro vem comigo E aí, Ví que tinha trisca Esse outro cara aí Peraí Não é cheio Não é? Eu acho que o cara está muito nervoso A mulher está deixando ele falar A mulher está deixando ele falar A mulher está deixando ele falar É engraçado que a gente vê assim Achando que é de boa Mas Imagina É pesadíssimo Tá Deixa eu ver se tem uma coisa Em vez de chegar Aqui É, mas ele provavelmente já sabe Eu acho legal porque É uma franquia muito famosa, né E eu não sei muito sobre a história Então é legal isso Que Que eu não sei, né O que esperar da história Não sei o que vai acontecer Não sei como é que é Essa sequência de um jogo para o outro, né O que é que muda Então é legal isso, né Que tem bastante É tudo novidade Para mim Ah, que legal Eu tenho que ficar de olho Porque o negócio de Que mostra o botão Você pode abrir Você pode investigar Tá bem onde está o negocinho da live Ai, eu não consigo ver direito Será muito da hora Pois é O pessoal fala muito bem Eu estava até comentando Que o único que eu joguei Foi o Andromeda E eu não, tipo Joguei muito Joguei muito pouquinho O jogo não me prendeu tanto E muita E muita gente fala, né Que O Andromeda Foi meio que Um ponto fora da curva, né É, então Exatamente Gente, aí eu fico posto O maior que eu joguei Gostei Gostei do O encheu dele Desse personagem Mais uma coisa Que eu gostei muito Do Andromeda É que ele é lindo, né O jogo é muito bonito Você chega lá Você chega lá E tem aquela parte Bem do inicio Que você está no outro planeta Que tem aqueles gases, né Que está aqui no perfeito Eu só não lembro Como é que é o modo foto Aqui Eu sei que eu tinha usado Sem querer Eu tinha gostado Taca, que massa isso Eu não sabia disso, não Eu não sei Como é que funciona O negócio Ai, aqui é o negócio Ai, meu Deus Faz uma besteira Jogado de Mass Effect A série Legendary Agora eu tenho A menina Caraca Nossa, é pior coisa, né Tem jogo que, tipo Você quer zera logo Você não consegue parar De jogar Mas quando você para Espera, não Não pegue Eu sou um de você Eu sou humano O que você está fazendo Seguindo por lá Eu estou desculpando Eu fico muito assim Com The Witcher Porque eu zerei de novo Pela segunda vez Recentemente Só que eu estou com saudade Só que eu quero esperar O pet de Nova Geração Para zerar de novo Ai é bom que eu fico Um tempo sem jogar E me dá mais saudade Eu preciso saber Como o Nihilis morreu O outro Ele chegou aqui primeiro Ele estava esperando Quando o seu amigo Chegou Ele se chamou Seren Eita, pega Mas acho que ele não morreu Não, essa é a minha teoria Ou morreu Não sei Eu estou Eu estou Estar aqui não Eu sabia que o Beacon Era um problema Eles mataram Todos Se eu estivesse Estar atrás Eu também estaria morto Nós temos que encontrar Pegar o trem de cargão Eu não posso ficar aqui Tá, vamos embora Me mudou de arma Me mudou de arma? Ah não, me dei vida Foi vida? Gente, eu estou perdida nos controles Já descobri Beleza, cara Obrigada, viu Bom almoço aí Bom fim de semana Ah, power wheel Oh, yeah Eu não sei o que é disso Entendi É, at encarne É cura ser 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 Tá com o bicho, é fortinho, hein? Agora foi. Vou botar primeiro a pistolinha. Através, não. Ai, meu Deus, morri. Agora eu não consegui, eu fiquei presa. Não, não bem. Eu também estava acostumando com os contores. É um pouquinho diferente, né? Mas... Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Sabe o que eu queria? Eu não sei. Gente, vocês já jogaram Warframe? Warframe é um jogo gratuito que tem. Ó. Ó. E assim... É muito, muito bom. E tem, tipo, uma das melhores jogadoras que eu já vi, sabe? É assim, é incrível. Só que é um jogo, tipo assim, ele é muito bom, só que eu mesmo acho meio repetitivo, sabe? Então, eu parei de jogar depois de uns meses, assim, mas é muito bom. Eu estou até com a atleta de voltar a jogar. Às vezes eu faço uma livezinha, porque é um jogo, cara, é muito satisfatório, sabe? E aí, eu queria muito que você tenha um jogo, assim, espacial, mas com combate mais Warframe, com mais Thunderbolt. Na verdade, eu estava até pensando hoje. Um dos meus sonhos seria a Rockstar fazer um RPG de balzão, sabe? Mas não. Tem um RPG de balzão que você pode explorar, igual no Red Diver Damation, sabe? Inclusive, tinha rumores, né, já disso, e tal. E também a... 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 a Rockstar fazer um RPG de, tipo, um Cyberpunk, um RPG de espaço, cara. Ia ser... ia ser... ia ser... ia ser... ia ser meu sonho, assim. Porque a Rockstar, ela rasa demais, né? Né, se fosse tudo de novo, a BF e tudo. Mas eu gostei do... do Combine, que é mentira, eu achei que... Opa! E aí... Ah, mas tem mais gente aqui. Ai, não deu certo! Quase por isso. Tentar ir na porrada. No Halo que eu vou direto pra assistir, né? Porque tem umas horas que você consegue meio stealth atrás dos Grunts. Que eles tão meio que dormindo, né? Que isso. Ah, tá. Tá escrito ali pra ativar. Ô, meu Deus. E aí, segue. Tudo bom, amigo? Como é que você tá? Aproveitando, começou o fim de semana. Vai fazer livezinho hoje também. Eita, pega. Deixar nenhuma evidência de que eles estiveram lá. Eles só mataram todo mundo, né? E agora quer destruir a colônia. Eita, pega. É isso. Eu tô... Eu tô... Hoje... Fazer essa livezinha aqui de Mass Effect. Depois eu acho que eu vou pro COD. Pois é, eu consegui dormir também essa noite. Que... Tô mais descansada. Eu falei, vou fazer uma livezinha de manhã. Parece que eu não faço live fim de semana. Só fiz live tempo. E tinha que fazer uma live de Mass Effect. Pra ficar pensando. Mas hoje eu vou fazer só essa, eu acho. Aí depois eu vou jogar um pouquinho de COD pro meu namorado. No Minecraft. E a gente tá avançado no Minecraft. Tô fazendo um servidor. Inclusive, gente. Eu vou sortear. Vou sortear com o Minecraft. Eu acho que vai ser na live dia terça. É isso. Eu gostei aquele esquema da arma esquentar, né? Igual tem no... Quando você usar as armas de caixa. Quase. Gente, mas eu também consigo me botar aqui, né? Ai, na hora que ele me botou. Ai. Não, gente. Tô com uma saudade de jogar Halo. Quero que lance logo. Será que só faz a gente? O Halo Infinite. Será que vai lançar mesmo esse ano o Halo Infinite? Acho que vocês acham, pessoal. Será que vai lançar mesmo esse ano? Olha. Tô atirando né. Mas eu tô doida pra jogar. Cara, eu esqueci como é que é aquele controle Ah, não mataram na hora Tudo bem Eu esqueci, eu tô pra mim nos controles ainda Então eu não sei fazer muita coisa não, só sei me curar e trocar de arma Mas eu ia bater Aí, ah, você corre É, eu tô pra mim É, eu tô pra mim Eu gostei Não foi engraçado, nada Tipo, oi Deixa eu desarrumar Eu vou fazer voa E aí, bora Tem que desistir Deixa eu desistir Deixa eu desistir Não tem que desistir É bem esquisito, né? Esse bicho, eu gostei demais dele Eu tô ótima e você? Eu tô ótima e você? Que falam que é o mais sem graça Que esses são os melhores, né? Então eu tô podendo ter essa experiência aí com mais efeito Ah, depois eu vou jogar um pouquinho de corte com o meu mozão E depois é isso Curtir o fim de semana e você? O que você vai fazer hoje? Finalmente o fim de semana, né? Eu entendo Eu faço isso direto também, cara Relaxa Faz parte O que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Isso aí Isso aí Isso aqui tem coisa Arma Armadura Que tempo é esse, gente? É o tempo pra destruição do negócio? Que eu tô enrolando aqui? É isso, né? Oh, não Eita Será que eu vou morrer? Porque eu demorei? Eu achei muito legal esse negócio da encryption Tipo Achei bem Intuitivo, assim Eu gostei Era igual hackear no Eu gostava muito de usar o hack no No Fallout, né? O controle de hack do jogo Eu acho divertido também Mas principalmente Em Skyrim E o No Fallout mesmo Usar os pins, né? Ih, vai dar ruim Deve morrer Ai meu Deus Deu ruim Eu fui andando Nem percebendo Que tinha tempo Ah, tem que destruir os charges Aí, ó E aí Aqui tem os Ai, ó Tem as bandeirinhas Até indicando os charges Oh, meu Deus Fazer um besteira no jogo Ai, ai Ai, ai Só que tão pra lá Eu não sei como eu chego lá Só que Pera lá embaixo Eu vacilei É, embaixo Eu acho que não Ah, não Mas aqui tem que ativar Descobri Ah, aqui ó Depois tem mais um Achei muito legal O sistema de tiro Desse jogo Sabe o que engraçado? Eu tava desarmando Achando que era só uma bomba Sabe, do jogo E aí Eu não tava pensando nisso De tipo Que era da missão Eu não tinha que estar pensando nisso Ai, eu joguei aqui Eu joguei aqui O que eu fiz? Não sei Não, não joguei Não, não joguei já Devei um susto Eu falei Ah, pronto Fiz besteira O susto É o último que tá aqui Tá aqui, ó Pronto Pronto Ai, eu vou morrer Opa, perdão Também que não tenho fogo a mim Mas é tranquilo Eu tenho que vir aqui agora Ah é, eu tenho que chegar Agora foi Porque eu tinha ido ali antes Só que E eu não tinha desarmado Nogos Normandy The beacon This is amazing Actual working Prothean technology Unbelievable It wasn't doing Anything like that When they dug it up Something must have Activated it Roger, Normandy Standing by Se inscreve Ai está Ah Não 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 Será que é assim que eu ganho poder? Eu não faço ideia, eu não faço ideia, eu tô curiosa Porque eu não conheço a história do jogo, né, então Estou intrigado Acho que essa foi a primeira conquista que eu dei De completar nesse início Caraca, me lembrou a Mira De Gears of War Caraca, que coisa forte This human must be eliminated Ok Doctor? Doctor Chakwas I think she's waking up A gente fez uma chance que eu fiz You had us worried there, Shepard How are you feeling? Minor throbbing Nothing serious How long was I out? About 15 hours Something happened down there with the beacon, I think It's my fault I must have triggered some kind of security field when I approached it You had to push me out of the way You had no way to know what would happen Actually, we don't even know if that's what set it off Unfortunately, we'll never get the chance to find out Eu acho muito legal quando o jogo dá essas escolhas, né Mesmo que não interfira na história, né Eu acho legal você poder moldar a personalidade do seu personagem, né Você pode ser um personagem babacão, se você quiser Você pode ser um personagem bom, um personagem malvado, né Igual aquela... aquele... O parâmetro, né, de honra que tem no Red Dead Ou no The Witch, no caso, isso já afeta a história, né Afeta os finais, né Eu acho legal isso, isso ajuda no roleplay, né E uma coisa que eu gosto Que a EA faz É que esses jogos Que te dão, né, a possibilidade de escolher o que você vai falar Você realmente fala no jogo, né Tipo, se o personagem tem uma voz Porque, por exemplo, no... Isso acontece também no Dragon Age, né Mas, por exemplo, no Skyrim No Skyrim você não fala, né Então, isso é uma coisa que eu gosto em jogos, sabe Quando você realmente tem uma voz I saw... I'm not sure what I saw Death, destruction Nothing's really clear Hmm, I better add this to my report It may... Oh, Captain Anderson Isso aqui... Eu não sei, eu não tenho nem teoria no momento Ia falar de alguma coisa de habilidade Ai, então o cara realmente morreu, aparentemente Ai, então o cara realmente morreu, aparentemente Você é um herói herói em meus livros Isso não é por isso que eu estou aqui É... Saren é um espectro Uma das melhores 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 Mas se ele está trabalhando com a Geth Isso é Saren Saren has allied himself with the Geth I don't know how I don't know why You were there just before that beacon self-destructed Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness I had some kind of vision A vision? A vision of what? I saw synthetics Geth, maybe We need to report this to the council, Shepard What are we going to tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon Lost Prothean technology Blueprints for some ancient weapon But I know Saren I know his reputation is politics He believes humans are a blight on the galaxy He has the secrets from the beacon He has an army of Geth at his command And he won't stop until he's wiped humanity I'll find some way to take him down It's not that easy He's a specter He can go anywhere Do almost anything That's why we need the council on our side Thanks We prove Saren's gone rogue And the council will revoke his specter status I'll contact the ambassador We should be getting close Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock Up bottom I'm glad to see you're okay, commander This is where you can walk in the base To get the full out of the shelter And so Because it was a time I was sem my Xbox And I was like And I was like And then I played the 4 And then I played the Vegas And then I played the 76 Só que uma coisa que eu gostei muito de 76 É aquele passo de você começar no vault Só que eu queria muito o jogo Que você tá no vault com as pessoas mesmo A outra galera do vault tem umas coisas pra fazer lá E às vezes você pode sair do vault e fazer umas missões Muito bem que o pessoal não saia do vault assim Quando a população tava dentro Quer dizer, depende No shelter eu saia, né? Mandar pra uma galera fazer umas raids E etc Eu queria isso, sabe? Pra você explorar, mas Vault Porque é só uma coisa que eu amei no shelter Fazer a slide com a bola Olha a size da ship Ascension, flagship da fleet Citadel I like that one Why so touchy, Joker? I'm just saying, you need firepower too Look at that monster Its main gun could rip through the barriers On any ship in the Alliance fleet Good thing it's on our side then Citadel Control, this is SSV Normandy Requesting permission to land Stand by for clearance, Normandy Clearance granted You may begin your approach Transferring you to an Alliance I like that one, let's put it on Roger, Alliance Tower Normandie, out. Normandie, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Taurean colony! The Taureans don't found colonies on the borders of the Terminus System. I'm not sure, I'm going to put a lot of money in this place. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue specter. I demand that! You don't get to make demands of a Council Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the Susack findings at the hearing, not before. Listen, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Drunk. Just the ground team from Eden Drunk. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Seren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the C-Sec investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as- Come with me, Captain. I want to go over a f- Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have- Let's go. And that's why I hate politicians. Let's go over here. Okay. Let's go over here. I think it's here. Ah, okay. This part is really cute. Let's see if I can use the photo mode here. I forgot how it's used to be done. Ali Y Não sei não Ah, aqui tá que legal Ah não, fiz besteira, peraí Live essa hora, Miki, tudo bom? Hoje eu decidi fazer mais cedinho Porque eu só fiz terça, né Aí eu falei, hoje eu vou aproveitar que é um dia Que eu acordo cedo, assim, de boa Aí já faço uma livezinha de Mass Effect Eu recebi o jogo Não tinha feito live dele ainda, né Eu tinha jogado um pouquinho, mas não tinha feito live Eu tô aqui brincando com o mal da foto Um momento Deixa eu ver O que dá pra fazer aqui Queria mudar a posição dela Não E talvez isso aqui fique melhor Talvez aqui pro lado Ah, a folha tá bonita A folhagem tá bonita Eu também, graças a Deus Sextou, no caso, sábado agora, né Fim de semana Tudo de bom Tá Como é que eu vou esconder Eu tenho que sair daqui O que você vai fazer hoje? Tá sem nome? Oh, meu Deus do céu Obrigada por ter falado, Miki Eu não tinha percebido Estranho, né Porque como eu tô fazendo direto pelo Xbox Ele normalmente reconhece sozinho Ai, agora foi Obrigada, viu Estranho Normalmente aparece sozinho Caraca Ô, louco Que legal isso aqui Gente, olha esses bichinhos aqui Gostei Olha esse aqui também Exótico Vou tirar foto dele Gostei Isso Olha, ele é muito legal Adorei Ele é todo diferente Estou me divertindo com o modo foto Adoro o modo foto em jogo Adoro Fica um tempão Tá Virou Mibi Ex Ex Mas ele é bonzinho, né Ele não saia me expulsando Ele só falou Até que eu ficava no lugar que eu tinha que ir Foi simpático Ainda ali que eu tava Gostei dessa base Achei bem bonita Agora em questão de jogabilidade Eu achei A do Apesar do pessoal não ter gostido muito o Andromeda Falar que Foi mais fraquinho de todos Eu gostei mais da jogabilidade do Andromeda Eu acho Nossa, esse aqui tá muito bonito Vou tirar foto daqui também Tira foto de tudo, gente Vou tirar foto de tudo Porque é muito bonito Adoro o modo foto É, só que eu tiro isso aqui, ó Que eu gosto de ver tudo Eu não gosto desse foco que fica só no personagem Dependendo do propósito da foto, né Tem umas que deixam assim Um efeito top Mas nesse caso Eu gostei da De ver ali a folhagem atrás Holograma Eu acho legal Tá Ai meu Deus De novo Eu não sei como é que eu escondo essa arma, gente Eu fico clicando sem querer Olá Olá E bem-vindo ao Presidium. Meu nome é Avina e eu estou feliz de ser sua guia virtual durante este nível da Estação do Especial Estredo. Eu não preciso de guia. Obrigada, moça. Nossos registros indicam que este é o seu primeiro momento na Estação do Citadel. Uma sessão de orientação breve é customária. Por favor, permitam-me fazer o meu trabalho. Então você é um programa pessoal ou um programa? É... Ele lançou recentemente, né? Um programa para oferecer um programa de guia e para determinadas localidades de interesse E eu fiquei feliz porque o Tu tinha pedido pra eu fazer live de Mass Effect quando a EA Play se integrou ao Xbox Game Pass. Aí eu até perguntei, pô gente, qual que vai começar, qual que foi o começo, né? Porque eu já tinha jogado o Andromeda, só que aquilo que eu falei, né? O pessoal fala que Mass Effect e Andromeda é o mais fraquinho. Aí eu vi que eu lancei essa Legendary Edition e eu consegui a chave, né? Com a EA. Então eu fiquei feliz, que aí eu já posso testar os três jogos um pouquinho mais atualizados, né? Obrigada, moça. Olha que lugar bonita também. Ah, não, é bonito. Vou tirar foto de novo. Eu falei pra vocês, gente. Vou ficar tirando foto de tudo. Eita. Não, peraí. Aí eu vou... Isso. Off. Aí você vem aqui. Isso aqui eu posso tirar um pouquinho mais pra trás. Isso, ó. Aí, pronto. Eu vi. Eu acho legal ficar tirando foto assim, né? Pronto. Ó, que bonito aqui também. Dá uma olhadinha aqui. É isso. Mas eu adorei esse... Essa base aqui, ela é muito legal. Olha só. Muito show. Ó, dá pra usar isso aqui. Eu não posso dizer os alienígenas dos animais. Ai, que massa. Olha, caralho, qual os prédios? Gente. Muito show. Tá. Ó, musiquinha de elevador. Tá, vambora. Ah, eu sou daquele bichinho legal. Vou tirar outro, vou tirar outro print. Oi, amor. Olha que bonito, amor, o jogo. Tá tirando a foto aqui, porque eu adorei isso aqui. Esses bichinhos. E essa base aqui, ela é muito bonita. Olha só. Ah, mas peraí. Eu fiz uma... Aí. Pronto. Tá bonito, ó. Assim. Calma aí. Eu vou te mostrar pra você ver. Não é aquela coisa assim. Mas é muito... Essa base aqui, ela é linda demais. Olha só. Lá vai eu tirar outro print. Ah, não. Pera. Ai, meu Deus. Isso aqui eu tenho que mandar. E a pasta. Passar um pouco. Aí. Não, aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Acho que eu vou esconder esses NPCs, porque eles ficam meio engraçados ali atrás, meio fazendo nada. Pronto. E a história... A história tá interessante também. Vamos tirar uns prints. Você não baixou ainda? Ah, ainda tá com o update de COD? Será que o meu baixou automático? Quantas gigas o update de COD? Caraca, que legal. Tem bastante NPC diferentão, ó. Rebassa demais. Tá. Tira aqui. Eu não tô jogando nada, né? Tô só tirando o print do jogo. 15 gigas. Eu vou já olhar aqui o meu. Eu já vou acabar... Eu vou acabar live daqui a uns 10 minutinhos. Aí eu olho... Gente, eu não sei como é que esconde a arma. Deixa eu ver nos controles. Opa. Aqui. Ah, não. Aqui não mostra. Nossa, agora que eu não toquei faz mil anos que eu não salvo o jogo. É, mas eu acho que deve ter baixado, porque... Eu não baixei nenhum jogo esses dias. E eu... Eu deixei ali naquele stand-by, né? Então deve ter baixado, sim. Olha que legal. É a... Nébula. A irmã da Gamora. Tem outra dela aqui. Oi. Gente, como é que eu escondo minha arma? Meu Deus. Não. 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 E aí, Ritsuji, tudo bom? Como é que você tá? Bom fim de semana aí. Tá meio abandonado? Poxa, amor. Também você começou a jogar Minecraft no PC, né? Aí... Eu só queria tirar uma foto aqui que ela não estivesse segurando a arma, mas eu não sei tirar isso. Deixa eu conversar com alguém, aí às vezes ajuda. Vou conversar com esse moço. Desculpa, por favor. Desculpa, por favor. Caraca. Caraca. Ok. Obrigada. Sempre, sempre, sempre. Tá, vamos lá. Outro print. Beleza, Xuxu, vai lá. Eu vou... Daqui a pouco eu acabo te mandando mensagem. Mas obrigada por ter passado aqui. Beijo. Vamos lá tirar mais print. Mais e mais print. Print, 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 print. Mas acho que eu vou tirar um até sem a personagem aqui. Que o lugar é muito legal. Esse lugar é lindo demais. Aqui, que show. É muito bonito, né? Essa base aqui, ela é muito bonita. Aí. Pronto. Agora vamos mandar, né? Que eu tô só tirando foto. Bom dia, Sérgio. Tudo bom? Curtindo o fim de semana, pessoal. Acabou de começar, né? Mas... Na verdade, começa sexta. Então tá valendo. Aqui são as caroninhas, né? Tá. É pra lá que eu tenho que ir. Tem outro que ir por lá. Mas eu quero dar uma mandada aqui. Quero dar uma explorada. Dar uma olhadinha aqui. Que esse lugar é muito legal. Eu amei demais essa base, cara. É muito bonita. Olha isso. Eu amei demais essa base. Perdão, pessoal. Vou tá achando o print toda hora aqui. Que isso? Ai. As direções aqui, né? Pra onde eu tenho que ir. Só que pelo que eu vi, eu tenho que ir pro outro lado, né? Eu tenho que vir pra cá. Ali naquela parte. Naquela entrada ali. Aqui é pra novo. Conselho. Aqui. Eu acho que é pra cá. Aqui. Ah, aqui é o elevador, né? Então, acho que eu tenho que subir. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, eles dois estão aqui. Ah, tá. Eu tenho que falar primeiro com o Carlson mesmo. Mas eles... Então, eles não estão aqui. E eu não posso interromper ele aqui também. Vai que... Né? Brigam comigo. Então, é aqui, né? Já não tava ali. Não sei agora. Tô ficando doida, gente. Ah, é aqui? Será? É tudo... Tudo um... Um planinho. Ele já deve ser um monte de infiltrado aí dentro. Se ele era o traidor, né? Ele já deve ser um monte de infiltrado. Espector, a maioria das suas atividades são classificadas. Eu não consegui encontrar qualquer coisa sólida. Mas eu sei que ele está a parte de algo. Como vocês, humanos, dizem, eu sinto isso na minha arma. Eu acho que o consul está pronto para nós, Commander. Boa sorte, Shepard. Talvez eles vão ouvir você. Obrigada, moço. Bora. Essa parte aqui do mapa me lembrou... Uma... A minha fase favorita. Uma das minhas fases favoritas. Provavelmente a minha fase favorita do Halo Reach. Que é quando eles vão pra New Alexandria. E tem eles... Você vai entrando naqueles prédios. Me lembrou um pouquinho. Boa. Não é... Boa, boa. Fez bem. Nick fez bem. Não, mas não é spoiler. Não é spoiler, não. É só um mapa. Eu só falei tipo de um prédio que você entra. Não tem nada da história. Mas eu quase falei uma coisa que acontece lá. E se você está gostando, o OGST é legal, né? Eu não lembro se eu cheguei a 0 ou o OGST. O OGST é o que meu namorado tem. A gente jogava muito o Firefight dele. Aí. Halo Reach é muito bom. É o meu favorito, né? A gente já te falei. O primeiro que eu joguei foi o 2. Mas o meu favorito é o Reach. Isso aí está tudo, tudo em processos também. Ah, ele não tem um sonho aí, não adianta, né? Saren despises Humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that! That's not his decision! Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor. And mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the Beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgement must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see that Justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake to bring you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know, Seth. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. We need to deal with Saren ourselves. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Ferris, that CSEC investigator? Inclusive, I'm arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something in Sarah. But this is something that the Mass Effect now did, which is cool too, right? You can also get the three. The mafia itself, right? The mafia, right? The trilogy again. Remastered. Any idea of where we could find him? I have a contact in CSEC, who can help us to drag us down. His name is Harkin. Forget it. Thank you. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain- Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. I thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador. That guy's up to something. What guy? The one over by the keeper. It's very cheap. It's a game of the wards. 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 It's a game of the witcher 3, right? It was 20,00 a edition of the DLCs on Steam. It's like a crazy thing. It's crazy, right? How cheap are these games of the old games. Which, in the case, are they already more cheap. In Steam, PC, etc. And then, pô. Also, this recent, rent? This one, it's going to launch due to the gameplay, the three games that I'm stupid to buy and recently, which is the Takana Bridge of Spirits. But in the meantime, we will just launch it for PlayStation and PC, right? And I'm in a doubt, because I feel like I would have to buy it for PC, Mas eu tenho conta com o meu namorado, né Eu pensei, pô, talvez seja bom Esperar pra lançar no Xbox Depois pra gente jogar junto Mas é single player também, né Então não adianta E provavelmente vai demorar, eu queria pelo menos ver se tem uma data Que vai sair pra Xbox, coisa assim Até porque vai rodar bem mais bonito No meu Xbox do que no meu Note, mas Eu tô muito afim de jogar esse jogo Tem o New World, que esse eu com certeza vou comprar Que é um MMORPG Que vai lançar pra PC Em agosto, acho que é 31 de agosto Que assim, eu joguei a preview dele E a preview tava sensacional, então eu imagino o jogo, sabe Tô muito animada pra esse E vai ter Vai ter o Biomutant Já dia 25, agora desse mês Que vai lançar, eu tô doida pra jogar esse jogo Só que ele tá muito caro O pre-order, mas assim, eu tô doida pra jogar esse jogo Vamos ver se eu espero uma promoçãozinha Sim, o Mickey, o New World Tá sensacional E vai ter É, vai ter o jogo Dungeons & Dragons Dark Alliance Dark Allegiance Dark Alliance Tô confundindo Mas eu lançar Day 1 na Game Pass Eu fiquei muito feliz com isso, cara Ai, muito demais Muito bom isso Day 1 Game Pass Vamos poder jogar É 22 de junho Se eu não me engano No lançamento Essa música de levador é muito engraçada Não, que 200 conta-me que tá 330 reais no Xbox E nem em outras plataformas Pra PC eu não vi Mas pra Xbox tá 330 o bundle de pre-order Ah, na Steam É, não Eu quero comprar ele pra Xbox mesmo 330 conto Não, gente Eu fui dinheiro Tá doido Mas eu queria Deixa eu sair Acho que nem roda aqui Eu uso o Note com GTX O meu Note Ele é muito bom Mas eu tenho pouca RAM Eu tenho 8 GB de RAM E eu acho que o recomendado Da maioria desses é 16 já Então Não vai rodar top, top, né Ai eu queria investir Em mais 8 GB Só que agora tá muito caro Então eu fico meio assim, sabe Ai eu vou ver se eu Se eu espero pra frente Uma promoção de RAM Pra comprar mais 8 GB de RAM Colocou mais 8, né Pois é, eu tô precisando Porque a placa é boa A minha é 16,50 a placa E o resto é bom também Mas O que pega é a RAM mesmo No meu caso Mas eu devo colocar no futuro Até porque 8 GB de presunto É É da Ace Seria o Nitro 5 Eu devo comprar Porque o New World Eu joguei tranquila, sabe E o recomendado é 8 GB Só que dava pra perceber Que quando você entrava Numa cidade Que tinha mais É Jogadores, né Ele ficava bem mais pesado Mas Fica mais pesado Fica bem mais tipo lento Sabe Dá umas travadinhas O Dell Legal E você gosta dele? O meu laptop antigo Era da Dell também Tá muito caro Exatamente É tenso Gente, eu vou sair aqui Gente, eu vou sair aqui Fiz só uma urinha de live hoje Mas eu vou postar uma reviewzinha Do que eu achei do jogo Eu tô curiosa com a história Eu achei a jogabilidade assim Não é uma jogabilidade incrível A parte de atirar é boa Mas assim, a movimentação, né Né, lá, essas coisas Pra jogar com mozão, exato Mas eu gostei Achei o jogo bonito Tô curiosa com a história Eu fiquei presa nessa história aí Do Do Saren 16 GB da HyperX Caraca, 500 GB de SSD Tá ótimo, velho O meu é 100 GB de SSD, eu acho Muito, muito bom Pois é, eu vou ver se eu consigo Mais 8 GB da HyperX também Mas eu vou lá então, gente Brigadão aí, pessoal Que participou da live Miki, brigadão, amigo Bom fim de semana pra ti, viu Aproveita aí Deixa eu dar raid Eu vou dar raid pro Rafael aqui Pro Rafinha Cadê? Ai, amor, isso é uma coisa Que você pode fazer pra mim Inclusive, quando você tiver Nas minhas lives Tipo, tipo, você pode até Dar raid por mim Pronto Obrigada, pessoal Boa live aí Pro, no caso Do Rafinha Beijo vocês Essa semana aí Se Deus quiser Eu te inserindo depois Vou sair aqui, amor Tchau 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 Tchau